O assunto agora é ciclovia. Em Presidente Prudente já existem duas vias exclusivas para bicicletas em funcionamento e mais duas devem ser inauguradas em breve. Mas tem muita gente que ainda olha com desconfiança para as ciclovias. Isso porque o dinheiro investido é alto e as pessoas questionam a real necessidade dos projetos para a cidade. Além da duplicação da avenida que leva a bairros como João Domingos Neto em Prudente, foi aberto espaço também para a ciclovia na lateral da pista. O projeto da prefeitura faz parte de um pacote de investimentos na tentativa de melhorar um setor que vem dando o que falar na cidade, mobilidade urbana. Todo investimento do PAC-2 e do PAC-3 são em torno de R$ 37 a R$ 38 milhões. Isso contando com a ciclovia, contando com a duplicação da Raimundo Malini, contando com a abertura da professor Crisã, ali no Maracanã, perto do Barcelona. A linha férrea entra no pacote e passará por um processo, segundo a prefeitura, de urbanização. Aqui também está prevista a construção de uma ciclovia que circunda toda a cidade até o Distrito Industrial. Serão aproximadamente 10 quilômetros destinados às bicicletas. De um total de quatro ciclovias, duas ainda serão inauguradas e tem o mesmo formato dessa daqui, no extremo da Zona Sul, em Presidente Prudente. Agora, uma que já foi aberta lá na Zona Norte ainda é motivo de reclamação. A ciclovia em questão é esta, na rua Alvino Gomes Teixeira. Já foi palco de manifestações em setembro de 2015. O tumulto e quebra-quebra, acompanhados de um conflito com a PM, foi logo depois da morte de um motociclista que sofreu acidente neste trecho. A maioria dos ciclistas não usa a ciclovia que permanece inacabada. A ciclovia vem no meio, quer dizer, os carros passam em cima das pessoas. Não é muito seguro não, esses dias mesmo quase me pegaram aqui de moto. A Secretaria de Obras vai manter o projeto. Essa ciclovia que nós estamos aqui, que vai interligar o Morar do Sol, né? E até o Vino Gomes Teixeira, que é a duplicação da Raimundo Mariline, mais a ciclovia ao lado. E vai interligar com a que foi lançada, que o prefeito PAN lançou esta semana, né? Que ela vai pegar do Distrito Industrial e vir até a rotatória do Prudentão.